Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, em que pese todo o esforço de alguns deputados desta Assembleia, de uma comissão, em tentar intermediar este conflito envolvendo brasileiros e bolivianos, mas sinto muito em dizer que este esforço não resultará em nada, por mais que tenham os deputados e deputadas que estão enfrentando este movimento toda a boa vontade. E por que faço esta afirmação não no sentido de desmerecer o trabalho e a atuação dos parlamentares? Porque este conflito, ele deveria ser intermediado, mediado pela diplomacia brasileira. Diplomacia exige reciprocidade. O que mais se vê nas ruas de Rio Branco, nas capitais brasileiras, no Brás, lá em São Paulo, são bolivianos e bolivianas trabalhando irregularmente, sem serem importunados pelas autoridades brasileiras. E é bom que assim não sejam. Nós achamos que um país com o qual nós fazemos fronteira, deve ter sim um tratamento diferenciado. Mas devemos exigir do presidente boliviano reciprocidade, tratar os brasileiros da forma que nós tratamos os nossos irmãos bolivianos aqui no nosso país. O Brasil, e eu tenho afirmado isso, que a diplomacia brasileira é dirigida por um homem frouxo, por um homem que não sabe impor, por um homem que não sabe negociar a favor dos interesses do brasileiro. Ora, aqui, todos nós sabemos que há muitos anos, uma parte da fronteira boliviana é ocupada por brasileiros. Alguns poderiam dizer, não, mas o território boliviano não tem problema, nós queremos apenas o mesmo tratamento. Ora, a Assembleia Legislativa pouco vai resolver, até porque está fora da sua competência. Uma conversa com um consulado boliviano, ou com um governador de um departamento, não vai resolver absolutamente nada. O buraco é mais embaixo, a diplomacia brasileira, sim, deve ser acionada pela Assembleia Legislativa para intervir, porque o presidente Evo Morales está acusando de um artifício para povoar com índios simpáticos à sua candidatura e trazendo de outras regiões da Bolívia muitos simpatizantes e partidários apenas com a intenção de sufragá-lo nas eleições que acontecerão, se eu não me engano, em dezembro. Portanto, senhor presidente e deputados que compõem a comissão, vamos acionar o Ministério das Relações Exteriores. Vamos pedir deles reciprocidade. Não se tem relações bilaterais entre dois países onde não haja reciprocidade. Nós queremos que os nossos brasileiros sejam tratados da mesma forma que nós tratamos os bolivianos que vivem em território brasileiro. Muitos deles, irregularmente. Nós não podemos, de forma nenhuma, permitir, aceitar, que um país que dá aos compatriotas bolivianos tratamento privilegiado, que feche os olhos para as suas irregularidades, para as suas permanências irregularidades, expulsem brasileiros que estão na fronteira há muitos anos, trabalhando, produzindo, constituindo família, e sem ver nem pra quê, apenas para atender a um projeto eleitoral do presidente boliviano Evo Morales, que está transportando muitos índios e amarares através de turquismo, não sei se o nome é exatamente esse, Aymara, para povoar, apenas para formar um curral eleitoral, nós devemos acionar e pedir dos ministérios que cuidam desse setor, principalmente do Ministério das Relações Exteriores, para atuar com firmeza. Nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar que um país que mantém relações pacíficas como o nosso, para concluir, seu presidente, que mantém relações pacíficas como o nosso, seja frouxo, não imponha. Bom, no dia desse invadiram a refinaria da Petrobras, e o nosso presidente ficou rindo, agora o presidente expulsa um tanto de colonos e seringueiros bolivianos e a gente não faz nada. A Assembleia Legislativa, em que pese a boa vontade, em que pese a boa intenção, não vai intermediar, exatamente porque ele falta a competência jurídica para intermediar conflitos de relações internacionais. Portanto, seu presidente, sugire que a Assembleia entre nesta ação, via Ministério das Relações Exteriores, exigindo do ministro Celso Amorim uma posição firme. Se querem expulsar os brasileiros de lá, é uma decisão do governo boliviano, mas vamos dar então o mesmo tratamento às centenas de bolivianos e bolivianas que moram em território brasileiro de forma irregular. Obrigado.